Você que tá tendo dificuldades pra ter ou manter uma ereção, na hora da relação, tá tendo problemas, você monta um cenário, uma situação, mas na hora do teu pênis subir, você não consegue ter essa ereção, seja qual for o motivo, baixa testosterona, ou porque tá com uma má circulação ali no pênis, enfim. Óbvio, o conselho é sempre procurar um médico, mas você tá precisando de um suplemento que resolva esse problema? Mas que resolva de fato? Você não precisa ficar indo na farmácia comprar o amarelinho ou o azulzinho, você quer um que de fato resolva? Esse é o Erectos Plus, é um produto sobre o qual eu tenho gravado muitos vídeos aqui no canal e vou continuar gravando porque é o produto em quem confio, tá? Eu já indico aqui no canal já há alguns anos, creio que acho uns dois anos aí indicando esse produto, porque eu testei, eu sei a composição e eu confio na empresa que produz esse produto, porque eu sei que eles de fato colocam aqui o que eles estão prometendo. Você tem uma ideia? Aqui você tem ioimbina, é uma planta que aumenta a libido, desejo, faz você ficar com ereções muito fortes, a ioimbina, citrulina, crisina, a crisina aumenta a testosterona, a citrulina aumenta o fluxo sanguíneo na região do pênis e 10 miligramas de tadalafila para fazer seus corpos cavernosos encherem de sangue, teu pau fica duro. Quer resolver esse problema aí de falta de ereção? De fato, parar de ficar comprando farinhas. Tem homens que mandam mensagem para mim e falam assim, pô, eu já comprei, gastei muito dinheiro, comprei tudo que você imaginar aí. Infelizmente, o mercado está cheio de produtos que não funcionam, são um brand de vitamina simples, só que o cara faz uma oferta agressiva prometendo que vai resolver, mas não resolve. Só que, às vezes, o erro é do homem, que só vai no anúncio, só na promessa. Ele não procura saber qual é a composição do produto, passar de sulfano. A maioria é vitamina B6, B12, zinco, magnésio. Pronto, uma pitadinha de feno grego já era. Não vai funcionar. Você vai tomar. E outra, aqueles produtos em gota, nenhum deles funciona, nenhum funciona. O cara te empurra lá um kit para um ano, você fica aquele monte de produto lá parado e não funciona. O cara falou para mim, ah, eu estou tomando, estou indo caminhando para o segundo e não senti nada. E eu falei, irmão, você vai tomar os 12 e não vai sentir. Ah, mas eu vou, tome, eu não sei nem o que tem lá dentro, mas tome. Esse aqui, eu te garanto que vai te dar resultado. Por quê? São 10mg que está na fila. E oibina, citronina e crisina. Irmão, sinto muito, mas se não der resultado com você, corra para o médico para saber, de fato, o que está acontecendo. Porque tem níveis de disfunção, tem nível que o suplemento resolve, tem nível que não, que só a injeção. Entre a KV9 tem nível que é só prótese. Entendeu? Então, esse produto funciona, tá? Você pode comprar um pote para 30, 60, 90 ou 120. Eu te aconselho a comprar logo de 90. Você vai fazer, tipo aí, um tratamento de 3 meses tomando. Você vai pagar mais barato e ainda vai ter frete grátis. Vai ser muito bom para você, tá bom? Vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e vou deixar também no primeiro comentário. É só clicar lá, entrar direto para o site e aí lá você já pode escolher o teu pote. Compra logo de 90. Você pode parcelar em duas ou só quatro vezes no cartão e de lá você já compra direto da fábrica, tá bom? Forte abraço. Curta esse vídeo aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.